Bem-vindos a mais uma edição de Blitz Blitz, o seu programa de debate de World of Warcraft. E galera, você é uma daquelas pessoas que gostam do lore, gostam da história de um jogo, gostam da história de um MMO ou de um RPG e ficaram percebendo que nos últimos anos essa história parece que não faz muito sentido e ficam se perguntando, afinal de contas, o que aconteceu? Hoje eu acho que a gente tem uma luz muito clara do porquê que a história do World of Warcraft tá tão cagada, tá com tanto problema nas últimas expansões. Dois antigos funcionários da empresa acharam que era uma boa ideia entrar numa treta do Twitter sobre os jogadores que estão reclamando sobre a história e talvez, sem querer querendo, trouxeram pra gente uma luz muito grande sobre porquê a história não faz nenhum sentido e toda hora tem reticom. E se eu te disser que as pessoas que parecem que menos se importam com a história de World of Warcraft são exatamente aquelas que trabalham ou trabalhavam para defender essa própria história. Hoje, vamos falar um pouquinho de porquê que as pessoas entram em treta no Twitter que só pega mal, só mostra falta de profissionalismo e tentar entender o que que tá acontecendo com a história dentro do jogo. Galera, pra quem não tá sabendo, há algum tempo atrás a Blizzard lançou uma série de livros chamado Chronicles. Esses livros, teoricamente, deveriam ser uma base de onde nós teríamos a história, o law do World of Warcraft desde o seu início até os tempos atuais. Seria uma fonte que os jogadores poderiam pegar para entender tudo o que já aconteceu na história do jogo e que os próprios devs deveriam, poderiam usar para saber para onde o jogo iria para o futuro. Porém, logo que esses livros foram lançados, foram um enorme sucesso entre os jogadores, mas, alguns meses depois, a Blizzard começou a fazer reticom no que deveria ser a base dessa história daqui pra frente. E os jogadores começaram a se perguntar, afinal de contas, o que que tá acontecendo? Por que que você lança um livro que é a base da história para o futuro e, meses depois, você contradiz o que que tá no livro? E essa discussão chegou no novo nível quando o quarto livro dessa saga do Chronicles, Warcraft Chronicles 4, foi lançado na semana passada e faz uma completa confusão na história. Se os livros anteriores sofriam reticom com as expansões que vinham depois, esse livro, ele contradiz o que que tá no jogo. Galera, eu não vou aqui entrar em detalhes, porque eu tenho um livro falando, eu tenho um vídeo, um livro, tenho um vídeo falando só sobre os grandes reticons que tiveram nesse livro, mas só pra dar um exemplo pra vocês, a Blizzard, ela mudou a ordem que aconteceram os eventos em BFA. Vocês terem uma ideia? Agora, segundo esse livro oficial, a história da aliança aconteceu primeiro, aí depois que termina a história da aliança, que começa a história da horda. Então, primeiro, a Jânia se torna líder dos cultirenos e depois começa a história em Nazmir, em Zuldazar, no deserto, depois começa aquela história. Só que, ao mesmo tempo, lembrem-se que a horda atacou uma cidade dos cultirenos, fez aquele massacre dos cultirenos. Mas, segundo o livro, a horda nem tinha chegado ainda ali nas ilhas nessa época. Então, eles atacaram sem nem estar indo, não faz o maior sentido, né? Beleza. E aí, nos últimos dias, as pessoas da comunidade de lore, que gostam do lore, que debatem o lore, eles têm questionado bastante sobre o que está acontecendo, por que tem tanta contradição, qual era o objetivo da Blizzard? Aí, vieram dois ex-funcionários da Blizzard que trabalhavam na equipe de história, na equipe de historiadores. O que que era essa equipe? A Blizzard, ela tinha uma equipe que era responsável, teoricamente, de resguardar o lore do World of Warcraft. De que, quando os devs tivessem alguma dúvida, eles deveriam conversar com esse time para garantir que a história seria seguida. Eles eram os guardiões da história do World of Warcraft. Porém, como vocês vão ver, na verdade, a função deles não era nada dessa. Vamos lá, galera. O Kaspersky ficou maluco, galera! O melhor antivírus do mercado, que não é só o antivírus, está trazendo uma super promoção para vocês só esse mês. Esse mês, quem assinar a Kaspersky vai ganhar 20 reais para você gastar na Bonox. A Bonox é um parceiro da Kaspersky que vende vários produtos que você vai poder escolher. Produtos para o seu computador, para a sua casa. Galera, com essa promoção, a Kaspersky vai sair menos de 2 reais por mês. Você escutou direito? Menos de 2 reais por mês. O que que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter o link, você vai clicar no link, você vai na página do Kaspersky e na hora que você for pagar, você vai colocar o cupom LORDEMOES. Só isso. E aí você vai garantir essa super promoção, tá? Menos de 2 reais por mês para ter o melhor antivírus do mercado e 20 reais na Bonox. Aproveita que é só até o final do mês. Depois não adianta reclamar que a promoção acabou. Abre aspas, tá? Devon Gates. Muitas pessoas estão loucas pelo Warcraft Chronicles. Pessoal, e se eu dissesse para vocês que vocês podem fazer o que quiserem e não se importar com o Kano? Primeiro ponto aqui. Aquela frase meio condescendente. Pessoal, pessoal, deixa eu dar uma lição para vocês. Sempre o pessoal no Twitter tem aquela visão condescendente, né? Vendo os outros de cima para baixo. Continuando. A obsessão com o Kano restrito vai assassinar seu espírito. Apenas faça as coisas que você ache legais. Seja livre. Além disso... Aliás, nem quero dizer isso sobre uma crítica ao Warcraft ou algo assim. Quero dizer isso em geral. O Kano é legal, mas nunca se importe tanto a ponto de acabar com o que você ama em algo em primeiro lugar. A centelha dentro de você é o que importa. Alimente-a. Ainda estou escrevendo fanfics do tamanho de um romântico sobre Warcraft. Embora eu seja Mega Shrugs sobre Chronicles. Junte-se a mim para se divertir, tá? Então, basicamente, o que ele está falando é ó, não se importa com a história, não. Porque você pode fazer a história que você quiser. O Kano, a história oficial, não importa. Primeiro ponto. Ele não entendeu nada sobre a discussão. É óbvio que eu, você, meus gatos, essa mesa, podemos criar a história que nós quisermos. A história que eu crio na minha cabeça, no meu computador, ninguém tem nada a ver com isso. Eu posso criar a história que eu quiser do Star Wars, do Warcraft, do Star Trek, do que você quiser. Ponto. Isso é o óbvio. Ele está falando uma obviedade. A discussão é você tem um lore que as pessoas gostam, aí você lança um livro que, teoricamente, era para contar a história e esse livro está cheio de problemas. Por que vocês não fizeram, não bateram a história do jogo com a história do livro para ver se as coisas não teriam problemas? Isso não é você levar a sério o lore, isso é profissionalismo. O livro não foi grátis, o livro é pago. As pessoas pagaram pelo livro e elas querem um bom produto. E quando elas percebem que aquele produto está cheio de erro, elas não podem reclamar porque o Canon não é tão importante assim, não faz o menor sentido. A discussão não é o que você pode criar na sua cabeça. A discussão é o que estão fazendo com esse Canon em que a própria equipe parece que não respeita o Canon. Beleza. Agora, a outra discussão é que eu acho que é pior ainda. Porque esse aqui, vamos lá, o Corvo Vestido de Outono. Olá, ex-historiador da Blizzard aqui. Então era a pessoa que trabalhava naquela equipe, né? Faça o que quiser com o Canon. O trabalho do historiador é capacitar os devs para fazerem o que quiserem. Não bullyingá-los sobre o Canon. Aí está intimidados, mas a palavra inglesa é bullying. Não bullyingá-los sobre o Canon. Qualquer um que queira um Canon estrito deveria escrever no seu próprio livro. Imagina uma empresa que decide fazer uma série do Senhor dos Anéis. E nessa série do Senhor dos Anéis, no meio da batalha, passa um helicóptero. Aí as pessoas reclamam que no meio da batalha o Senhor dos Anéis está passando helicóptero e vira uma pessoa da equipe da série e fala Ah, escreve o seu próprio livro. Faz algum sentido? Segundo, então você está me dizendo que equipe de historiadores que deveria resguardar o Lord World of Warcraft, na verdade, o papel deles era puxar o saco dos devs para que os devs pudessem fazer o que eles quiserem na história? Cara, vamos lá. Como é que uma equipe saudável funciona? Cada um tem o seu papel, todo mundo respeita o papel daquela pessoa e a pessoa tem influência na área que ela trabalha. O desenvolvedor é responsável pelo quê? Pelas mecânicas, pelas classes, pelas raças. A equipe de Lord é responsável pela história. A equipe do Lord não deveria adaptar o Lord pelo que o dev na mecânica quer fazer. Não faz sentido. Para isso, você não precisa de uma história do Lord. Você não precisa de uma equipe do Lord. Porque se você tem uma equipe do Lord que tem que mudar o Lord pelo que o dev quer fazer, você pode botar qualquer um lá. Não faz a menor diferença quanto você conhece o Lord do World of Warcraft porque você vai mudar o Lord do World of Warcraft toda hora quando o dev pedir. Então não importa o que você quer. E o pior, o cara achar que o papel dele era esse. Ele estava ali para puxar o saco dos devs. E isso, infelizmente, só corrobora algo que a gente já escuta nos bastidores há muito tempo, que dentro da equipe do World of Warcraft tem pessoas que se acham estrelas de rock. O próprio Ghost Claw já falou sobre isso. De que na equipe tem pessoas que são mais importantes e outras menos importantes. E eu não estou falando o CEO. Claro, o CEO da empresa tem um papel muito mais importante do que um funcionário de um escalão mais baixo. É óbvio, não é isso. Eu estou falando que você tem uma empresa, você tem um jogo que, de certa maneira, explodiu por causa da história e nesse jogo atualmente, claramente, a história é algo secundário. Claramente, é algo que fica mais para baixo. sacou? E, galera, isso ainda corrobora, mais ainda, isso só confirma para a gente uma outra resposta que a Blizzard deu. Porque essa semana, a Blizzard, ela está sendo muito questionada sobre o porquê da história da nova expansão está tão curta. E a Blizzard deu uma resposta. Eu tenho outro vídeo que eu vou falar especificamente sobre isso. E é bizarro, porque, basicamente, palavras oficiais da Blizzard. Vamos lá. Sim, a história dessa expansão, The War With Him, é mais curta. Por que que ela é mais curta? Porque algumas pessoas não gostam da história, não gostam de passar o tempo do leveling tendo que fazer quest da história e, por isso, nós decidimos diminuir a história e colocar o resto da história como sidequests. Isso é, você tem uma história de um MMORPG e, por que algumas pessoas não gostam de lore, de história, no MMORPG, eles decidiram diminuir o tempo da história. São pessoas que não se importam com o lore, que não gostam da história, definindo como é que vai ser o lore do jogo. Tudo bate. claramente, infelizmente, fica claro pra mim de que, na verdade, o que acontece é que as pessoas que trabalham hoje no World of Warcraft acham que o lore é uma coisa secundária, é uma coisa menor. Óbvio. E se você ver a resposta aqui dos jogadores em relação a esse questionamento, vamos lá. Desculpe, Kroll, mas você está meio que perdendo o ponto do porquê as pessoas compram os livros crônicos. Livros descritos como tomos definitivos da história devem adicionar contexto e aprofundar na sua compreensão dos eventos. Não confundir adicionando inconsistências onde não havia nenhuma. Não, amigo, seu trabalho era fazer uma linha do tempo coerente e garantir que os envolvedores a seguissem. Não permitir que eles lançassem dois livros, um que é cheio de racismo flagrante e outro que contradiz o que acontece no livro. Eu vejo por que você não tem mais esse trabalho. Hum, pegou feio. Agora faz sentido se até os caras da história acham que o trabalho deles não importa. Então, eu sou historiador, sou apenas o cara que fica aqui. Blizzard deveria entender que a atitude ou esse tipo de atitude apenas faz com que as pessoas se afastem do jogo. Não beneficia ninguém se um desenvolvedor de quest aleatório acha que ele está fazendo sua própria campanha de D&D. Porque uma coisa que acontece que às vezes as pessoas entendem que quando eles falam de devs eles normalmente estão falando das pessoas que fazem as quests. Então, você tem a equipe do lore e você tem a equipe que faz quest, que é separada. Então, o que ele está falando na maioria das vezes é que essa equipe que faz quest é que fala para ele mudar uma coisa da história porque ele quer fazer uma ou duas quests que vão contradizer algo que está no jogo há 10 anos. E aí, ele vai lá e muda a história do jogo de 10 anos porque um cara que trabalha lá talvez há dois anos quer fazer uma quest assim. Você entendeu? Desculpa, mas alguns de nós realmente querem que as coisas tenham sentido. Quem quer um personagem que querem que os personagens sigam caminhos para eles mesmos, eventos? Tá? Isso é uma resposta sem sentido. Os fãs eles merecem respeito daquelas pessoas que entram nesse papel que afeta o mundo que ele ama. Não é que nós queremos um canon estrito. Nós queremos que quando você lança um livro sobre lore não faça erros tão grandes assim. Não. O papel inteiro do seu trabalho é ter certeza que o lore do passado é respeitado e nada vá para frente que contradiga isso. Você não precisa fazer bullying dos desenvolvedores sobre lore apenas que faça sentido para os jogadores. Sacou? Então, cara, é impressionante a gente estar vendo aqui uma sem querer eles divulgando, eles explicando para a gente por que o lore tem sido tão desrespeitado nos últimos anos. porque a equipe do World of Warcraft acha que o lore é uma coisa secundária, que o lore existe para servir os devs e não os players. O lore só existe para que os devs façam aquilo que eles querem. A equipe de quest, a equipe de mecânica fazer o que eles querem. Então, enquanto eles continuarem com essa visão, o lore vai continuar sendo uma coisa secundária. porque para a própria Blizzard, segundo as pessoas que eram responsáveis pelo lore, o lore é uma coisa secundária. Infelizmente. Sabe? Isso aqui é uma luz, sabe? É uma lanterna, é uma... Não é nem uma lanterna, é uma grande explosão de luz. É o cristal que está em Hell of Fall iluminando como é que são as práticas dentro da empresa. Enquanto a Blizzard não mudar a sua postura em relação ao lore, a gente vai continuar tendo isso. ela vai lançar livros de lore que contradiz o que está no jogo e aí depois vai lançar um segundo livro e vai contradizer o livro que ela lançou antes para contradizer o que estava na história e vai continuar essa zona. Sacou? Infelizmente, a equipe atual do World of Warcraft não valoriza, não se importa com lore. Infelizmente. Podemos falar o que quisermos, mas a própria equipe está aqui dizendo para a gente o que acontece, por que é dessa forma. Tá bom? É isso, galera. Infelizmente, não é a notícia que a gente queria, mas, e só para complementar, por que essas pessoas continuam achando que o Twitter é uma mesa de bar que é para você ficar batendo boca com as pessoas, sabe? Porque esses devs estão batendo boca aqui com os fãs no Twitter. Por que as pessoas acabam se atrapalhando sua própria vida, atrapalhando seu trabalho por causa de postagem no Twitter? O que você vai ganhar postando no Twitter? É só o seu ego. Você acha que uma empresa vai olhar para cá? Não, esse cara é muito profissional, eu vou contratar esse cara para a empresa. Você não precisa postar sua vida no Twitter, você não precisa postar sua vida na rede social, ou pode até postar, mas não entra nessas polêmicas sem sentido que só vai te depreciar e depreciar a empresa que você trabalhava. Sem querer, esse cara queimou o filme da equipe do WoW, sem querer, porque para nós como fãs é ótimo saber esse tipo de coisa, mas não é para o cara queimar a equipe que ele trabalhou, porque pega mal para ele, pega mal para a equipe e pega mal para onde ele estiver trabalhando agora ou para onde ele vai trabalhar. Segundo, está queimando seu filme para não conseguir outro emprego. Galera, não façam isso com a sua vida nas redes sociais. Usa a rede social para zoar, para brincar, mas não postem, não entram nessas brigas necessárias nas redes sociais. Sacou? É isso, galera. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto. Primeiro, o que vocês estão achando do lore do World of Warcraft? Vocês estão gostando como tal do lore? Vocês não estão gostando. O que vocês estão gostando? O que vocês não estão gostando? Segundo, galera, você acha que o que ele falou faz sentido, que o lore não é uma coisa tão importante assim? Você pode criar o seu próprio lore ou acha que não, que ele falou que não faz sentido? Terceiro, agora vocês acham que ficou mais claro de que realmente a equipe não se importa com o lore, ela não valorizou ou acha que não? Você acha que a equipe do World of Warcraft não se importa com o lore, só se importa com mecânica, só se importa competitivo com raid medicamentos e é por isso que a gente tem um problema? Se eu acho que não, o lore está muito bom que eles se importam sim, tá? E para terminar, o que vocês acham dessas pessoas que ficam batendo boca, ficam brigando no Twitter, às vezes atrapalhando sua própria vida? Escreve aqui embaixo, deixe um comentário porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe que me dê a gestão aqui embaixo, só para receber o assunto do Codex. Muito obrigado por assistir. e aí Vamos lá.